Eu vou me esconder Gente, olha aqui todos os carros Ela é a última a chegar sempre é? Tá bem Ela é a última a chegar sempre é? Ela é o mesmo Até vender o último picolé Geralmente ela espera sempre vender o último picolé Então eu vou me esconder aqui E o Felipe vai ficar aí Observando quando ela chega Que o Felipe seguiu ela o dia todinho Então eu vou me esconder aqui dentro Eu estou conversando com Bessa Que é o dono daqui É evangélico inclusive Ela soube, ela é da igreja Dona Cida também é muito Dona Cida também Domingo ela foi para a nossa igreja Lá Estamos com a congregação E domingo eu convidei Porque eu acho que ela ia vir Chamei ela para trabalhar e tal Mas ela não veio domingo Está muito cansada Ela está aqui há quanto tempo? Mais de dois anos já Mais de dois anos, certo E aí Eu tinha visto que ela estava muito triste No dia que eu encontrei com ela E aí ela foi para a igreja O pastor tinha dito a ela Não, muita coisa vai mudar na sua vida E ela começou a ser emocionada Verdade Foi sim Não foi? Foi E ela estava pensando em fazer bobagem, besteira E aí eu acredito muito em propósito também Eu não sou evangélico Mas acredito muito em Deus Aqui em Jesus Cristo Aqui em Cristo É Mas quem é a dona Cida Bessa? A dona Cida é uma guerreira Uma batalhadora Toma conta dos filhos De netos E ela tem quantos filhos? São, acho que são três filhos Três filhos e mais os netos E mais os netos Ela tem esposo não? Não Não tem esposo? Não, no momento não Ela está sozinha Mas também, né? Aí vem todo dia? Todos os dias E nesse dia, cara Ela estava chovendo muito, besteira Pronto, naquele dia Ela tinha se afastado Uns dias Vendeu água Vendendo água mineral Um pouquinho difícil, né? Aí se afastou uns dias No dia que você encontrou com ela Era o segundo dia Eu tinha voltado para cá Quando está vendo Eu nasci Dado bem a saudade E para sentar Não, e aí era um pé Tudo bom, meu filho Tá aí Vai trabalho, irmão Viu? Tá tudo certo E eu estava fazendo Nesse dia Eu estava fazendo Nesse dia que eu encontrei E aí eu disse Poxa, esse amor Era um pé d'água, Besse Era um pé d'água E cara, o sorriso Que ela lançou para mim Foi extraordinário E eu só ia dar Eu não ia nem filmar Nem fazer essas matérias Nunca mais eu tinha feito isso Mas eu disse Já estou aqui chupando Um picolézinho de Jack Enquanto o Dona Cida não chega Eu estava fazendo para ele Porque eu vendi Eita, como é bom O picolé é massa Isso é massa Minha mãe vendia muito geladinho Eu vendia, né? Roubava o dinheiro todo Era um problema Levar uma pizza Aí estou aqui, meu irmão Escondido No meio das cores Das massas Do sorvete Esperando o Dona Cida chegar Ela é sempre A última a chegar Até vender o último picolé Então negatou Que encontrei ela Na chuva Daquele jeito Ela chegou aí Ela vai desconfiar Ela vai desconfiar Tudo certo? Ele tem uma fruta para chegar. 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 da senhora, ter a sua casinha. É. Aí... Essa casa aqui não é do meu filho. Não é minha, não é nada. Meu filho paga já. Paga essa casa. Cala a boca, caceta! Faz saldo aqui com Dona Cira! Desculpa. Espera aí. Não é possível. Concentra. Mas dá tudo certo. E aí quando chove... E quando chove, pinga tudo, molha tudo aqui, ó. Tudo. Aí meu filho fica pagando aluguel. Aí eu já disse, meu filho, ó, meu filho, mudo de casa, mudo de casa. Não tem essa chupinha, não me engano. Por quê? Aqui é grande, sabe? Ele acha muito grande. Mas eu quero sair daqui por causa desses legais aí. Por causa que eu tenho problema na perna. Eu trabalho a pulso, entendeu? A senhora caminha o dia todo, por cima vem e sobe e sai. Eu tive sabe o quê? Alisar pele nas minhas pernas. Fui internada no HGR. É. Entendeu? Já ouviu falar de você uma vez. Você já ouviu falar de mim? É, onde? Com quem? Minha mãe. Oi mesmo. E cadê ela? Tá aí o Coutinho Jean. Que é o filho da dona Cida. É. Eu vou andar a casa da senhora. Você vai ter... Vamos realizar esse seu sonho. A casa... A senhora vai ter a sua casa. Então... Então... A senhora vai ter 120 mil reais pra comprar a sua casa. Combinado? Então, seu sonho... Que foi? Que foi, Paulo? Tô, Tô. Tô. Tô chorando, né? Tô, 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 Tô. Soler. É, Mar! Tô. Tô, Tô. Pau! 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 Pau, Pau! Aplausos Aplausos Aplausos